Música Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Federal do Amazonas. Está começando agora mais uma edição do Minuto e Fã. Música Na semana passada, o Instituto Federal do Amazonas realizou um processo de consulta para escolhas dos membros que irão compor as comissões eleitorais locais. Os membros das comissões eleitorais locais irão conduzir o processo de escolha do novo reitor pro-tempore. O novo gestor do Instituto Federal do Amazonas tomará posse ainda este semestre. Por meio do sistema eletrônico Helios Volt, o Instituto Federal do Amazonas elegeu membros dos segmentos dissente, docente e técnicos administrativos dos campos. Segundo a Comissão Disciplinadora Central, mais de 15 mil pessoas estavam aptas a votar. Para saber mais sobre o processo eleitoral do IFAM, acesse o site www.ifam.edu.br e clique no banner Processo de Consulta. Música Na semana passada, a Pró-Reitoria de Ensino realizou o segundo encontro de formação para o retorno acadêmico do primeiro semestre de 2021. O evento teve como objetivo ressignificar a ação dos trabalhos formativos em tempos de pandemia, repensando a ação docente e da equipe multiprofissional. Durante cinco dias, foram realizadas palestras e oficinas aos servidores e à comunidade externa do IFAM. A programação envolveu temas como efeitos da pandemia e desafios à atenção e saúde mental, institucionalidade dos institutos federais, ensino híbrido sem tecnologia, tecnologias digitais na educação profissional e tecnológica e práticas inclusivas no contexto do ensino remoto. Se você perdeu ou quer rever algum dia do encontro, o evento foi gravado e está disponível no canal do IFAM no YouTube. O IFAM é uma das instituições da Rede Federal que, junto com o Conífio, o Conselho Nacional dos Institutos Federais, firmaram um acordo de cooperação plurilateral com a Instituição Universitária Colombiana Tecnológica de Antioquia. O IFAM e os institutos federais do Amapá, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Farroupilha serão os beneficiados com o acordo. A parceria prevê, dentre outras ações, o fortalecimento do ensino do português e do espanhol como língua adicional, a formação e a capacitação de servidores, além da aproximação das instituições brasileiras e colombianas nas áreas de pesquisa e extensão. A expectativa é que as instituições da Rede desenvolvam projetos colaborativos com a instituição colombiana, o que irá fortalecer a atuação da Rede na Iberoamérica. Na manhã de ontem, alunos do IFAM Campus Manaus Zona Leste começaram a receber kits de gêneros alimentícios e chips com pacotes de dados de 20 GB para uso acadêmico até junho deste ano. A reitora em exercício do Instituto Federal do Amazonas, professora Lívia de Souza Camuça Lima, esteve presente e acompanhou a entrega dos itens. Nessa primeira etapa, que ocorre até próxima terça-feira, dia 9 de março, os kits de gêneros alimentícios estão sendo entregues apenas aos alunos contemplados com chips de internet do Projeto Aluno Conectado, do Ministério da Educação e da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que tem como objetivo disponibilizar pacotes de internet para alunos de baixa renda das instituições federais de ensino. Nas etapas seguintes, os demais alunos serão contemplados com os kits. O Campus Manaus Zona Leste já investiu mais de R$ 115 mil na aquisição de gêneros alimentícios, que irão beneficiar os alunos da unidade. Já está disponível o edital do processo seletivo do curso de doutorado profissional do PPGET, programa de pós-graduação em ensino tecnológico do IFAM. As inscrições custam R$ 80 e iniciam no próximo dia 15 de março exclusivamente pela internet. São ofertadas 11 vagas distribuídas nas duas linhas de pesquisa do PPGET. Podem participar do processo de seleção candidatos, portadores de diploma de mestrado reconhecido pela CAPES e, em caso de curso no exterior, o diploma deve estar devidamente revalidado no Brasil, com fotocópia autenticada. É importante que os candidatos leiam com atenção o edital, observando prazos, documentos e anexos. Para saber mais sobre o processo seletivo do doutorado, é só acessar o site do PPGET. Na quarta-feira dessa semana, IFAM, UFAM e UEA realizaram uma live para tornar pública a carta aberta destinada à ação conjunta das três instituições para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O documento tem como objetivo diminuir os impactos do novo coronavírus na população da região amazônica. As três instituições se disponibilizaram a colaborar no plano de imunização, bem como na prospecção de ações para contribuir com o Estado na redução do impacto da pandemia. A live teve a participação dos reitores do IFAM, UFAM e UEA, do representante junto ao Conselho Estadual de Saúde e de membros da equipe dos trabalhos da ação conjunta. Para saber mais sobre as ações da carta aberta, não deixe de acompanhar os canais oficiais de comunicação, da UFAM, da UEA e aqui do IFAM. Mais uma edição do Minuto IFAM chega ao fim. Para saber mais sobre o nosso escampo e reitoria, é só acessar o portal do IFAM e as nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana e até a próxima edição do Minuto IFAM! Inscreva-se no canal e ative o nosso canal! Inscreva-se no canal e ative as notificações!